Boa noite! Como é que vocês estão? Vão me contando aí, tudo bem? O som tá... Eu tô com outro microfone diferente hoje. Como tá o som? Vão me contando. Vamos ver. Vou esperar que vocês me digam que o som tá bom ou não está bom. Vamos ver o que vocês acham desse som. Que eu tô usando, na verdade, o microfone que... Apareceu... Ah, que pena. Eu tô usando o microfone que eu gravo os vídeos. Então, eu acho que vai tá bom. Vamos ver o que vocês acham. Vamos lá, que eu quero saber o que vocês acham do som. Tá bom? Obrigada, Angélica. Então, já podemos começar. O que que acontece? Voltei pra emissão com imagens. Isso significa que eu vou estar no OBS e, de vez em quando, eu vou entrar aqui no chat pra ver se vocês têm algumas dúvidas, tá? Então, podem ir colocando questões de vocês aí. Não tem problema nenhum. E não fiquem bravos que eu vou demorar um pouquinho pra responder. Porque, como eu vou usar imagens, eu queria gravar também usando a... Uma espécie de console do YouTube. Então, vai aparecer por um lado eu tô vendo o chat e, por outro, eu vou estar... Vou estar administrando o OBS pra que vocês tenham essa riqueza, né? Tenham essas imagens. E eu não sei se vocês viram a capa desse vídeo, que eu escrevi pop art, fútil, boba. Porque é a ideia geral, acho que, da nação, né? A maioria das pessoas acreditam que a pop art é fútil. E eu acho que esse capítulo 16, com esse nome, terapia de compras, vai mostrar pra gente que não é bem assim, né? Que de fútil nada. E de boba, muito menos. E quando a gente fala em pop art, quem é o nome, assim, que vem à cabeça de vocês? O que que vocês lembram, se não um artista, ou um, não sei, um quadro, ou um evento? O que que vem na cabeça de vocês quando a gente fala pop art? Não vem nada? Eu sei que tem um delay, né? Por isso que eu tenho que esperar um pouquinho depois que eu... A maioria das pessoas, quando a gente fala pop art, vem na cabeça, é como a Jo escreveu, Warrell, né? Andy Warrell. É uma visão geral mesmo, porque é o cara que soube realmente se vender, né, Níbia? Porque ele realmente soube fazer autopromoção como nenhum outro. Mas a pop art começa muito antes. A pop art vai começar, primeiro, do outro lado do Atlântico. Não vai começar nos Estados Unidos. Vai começar... Aonde? Aonde? No Reino Unido, na verdade. E que vai ser a primeira geração de artistas pop art. Então agora eu vou mudar lá pro OBS. Vão colocando as dúvidas de vocês, tá? E antes de mais nada, eu quero ouvir que a Viviane tá por aqui no chat. Quero agradecer, Viviane, o comentário super sensível. Me emocionei bastante com ele que você deixou hoje lá pra mim no YouTube. Obrigada. Então vamos lá, né? Vamos ver com quem começou. Começou com esse senhor aqui, a pop art. Esse senhor, podem ver que o sobrenome dele é italiano. Porque a família era italiana. E eles moravam em Andimodo. Só que quando vem a Segunda Guerra Mundial, em 1940, eles começam... Existe uma perseguição pros comércios italianos, pras famílias italianas. E a família dele vai ser uma dessas que vão estar sendo perseguidas. Isso vai fazer com que levem o pai... Vão levar o pai pra uma prisão no Canadá. O navio do pai vai naufragar durante essa saída até o novo continente. Então ele vai perder o pai muito cedo. Então vai ter uma vida, assim, bem complicada. Mas não porque a vida se ajusta. Eu não gosto muito dessa coisa, né? Tudo é possível. Eu odeio esses ditos aí. Mas porque era pra acontecer, de certa maneira. Ele vai pra Paris em 1947. E em Paris, ele vai conhecer essa trupe aqui. Vou tirar um pouco o vídeo. Eu vou indo e voltando, tá? Vamos ver se vocês se reconhecem alguns desses senhores. Ele tá ali, né? Nosso Eduardo Palozzi, olhando pra gente. Mas quem que tá na ponta aqui, na ponta esquerda de chapéu? Esse senhor foi o amigo do Picasso que desenvolveu, né? Desenvolveu todo o movimento junto com ele. Tô falando do Braque. Depois a gente tem o Eduardo Palozzi no meio, com essa cara assim, né? Como meio assim. Até um pouco arrogante nós temos. Com o homem que fazia esculturas como se estivesse trabalhando com areia na praia. De acomete. E também com o rei do Dadá, Tristan Tzara. Então ele vai conhecer toda essa trupe que vai influenciar no seu trabalho. Além disso, esse senhor vai estar em Paris quando esse outro maravilhoso vai fazer uma exposição. mostrando algumas colagens. E esse senhor aqui é Max Ernest. O Max Ernest, ele vai passar por diversos movimentos. Mas ele vai ser um grande surrealista. Mas a maioria das pessoas não conhece a obra dele. E a obra dele, ele vai tocar de tudo. Ele vai fazer, como eu vou mostrar agora pra vocês, colagem. Mas ele faz objetos, esculturas, pinturas. E sempre com um acabamento precioso. Que às vezes a gente não vai ver com muitos artistas a partir desse momento. Mas ele vai cuidar muito do acabamento. Olha as colagens. Que vou tirar agora outra vez pra já volto, tá? As colagens que o nosso Eduardo Palocci vai ver. Sim, isso é colagem, gente. Ele, na verdade, isso são colagens que conformam uma telenovela. Essa telenovela, ela não tinha texto, tá? Só realmente imagens. Ele elaborou em 1933, no verão que ele vai pra Itália. 184 colagens que estão reunidas num livro que se chama Uma Semana de Bondade. Ele tava no norte da Itália, em Lingoleno, quando ele cria essas colagens que estão inspiradas em gravuras sobre madeira. Que procediam das novelas populares ilustradas. E dos diários também de ciências naturais. E de catálogos de venda do século XIX. E por isso tem esse aspecto de gravura. Mas, gente, é uma colagem. E ele... Sabe o que ele fazia com os amigos, o Max Ernest? Ele dizia assim, ó, passem a mão. Porque senão eles não percebiam que se tratava de uma colagem. Tal o cuidado que ele tomava quando ele desenvolvia essas colagens pra essa telenovela. Então, vocês podem ver que ele foi um baita artista. Que vai tocar em diversas linguagens. Aqui a gente tem ela aberta. Eu coloquei pra... Vou deixar pra vocês também no link abaixo na descrição. Também se pode comprar essa telenovela no Brasil. Então tá. Ele vai ver isso e tal. Acho que eu tenho um videozinho aqui pra vocês. Ah, tem aqui. Vamos ver aqui. Ó, eu vou deixar então esse link pra vocês. E olha, isso é a capa da telenovela. Tem até um preço bastante razoável se tratando de uma obra importada. Depois vocês podem ver quando a gente acabar aqui. Vocês podem dar uma olhada se vocês fazem interesse. E o Eduardo Palozzi, então, vai se inspirar em tudo isso. E vai criar uma colagem que é o germem. Que é o germem da pop art. Isso em 1947. E... Isso aqui é depois. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Tá aqui. Vou colocar uma corzinha aqui pra não atrapalhar vocês. E aqui, nessa colagem, como que ele vai realizar? Primeiro, ele vai estar em Paris. E ele vai receber... Eu ao contrário, por isso que eu fico indo em vida. E ele vai ganhar umas revistas dos soldados americanos que ainda estão por lá. E com essas revistas que ele vai montar essa colagem. É uma colagem tosca, se você pensar nas colagens do Max Ernst. Mas, gente, preste atenção em tudo. Porque é muito importante essa colagem. Como eu falei, é o germem da pop art. Então, a gente tem... Primeiro, olha ali o que tem bem no meio que eu fiz. É... Fiz como uma bolinha preta, assim, pra vocês. Pop. Depois, temos símbolos fálicos. Imagens que vão estar relacionadas com o erotismo. Como a cereja. E esse revólver, né? Como esse revólver atacando essa pin-up. Pin-up. Um símbolo dessa cultura de massa da época. Depois, logotipos de produtos que eram o must naquele momento. Como o Real Good. Que é o logotipo de uma marca de suco de laranja mais famosa. Samosa. Que existia nos Estados Unidos. A Coca-Cola. Que é a coisa mais famosa que uma Coca-Cola. Todos os filmes, né? Da Segunda Guerra. A gente via ali o pessoal tomando Coca-Cola. Esse refresco, né? Que vai fazer... Vai começar a estar no imaginário. Graças a toda a publicidade que eles vão desenvolver. E ele também colocou aí um postal de avião da Segunda Guerra. Onde a gente lê. Mantenham-se no ar. E por que a gente diz que é o germe? Porque aqui nessa imagem nós já vamos ver todas as principais características da pop art. Olha como chamava essa colagem. Eu era o brinquedo de um ricaço. Porque do lado ali, não sei se vocês viram, que fala várias coisas relacionadas com essa... Essa forma de tratar a mulher como objeto, né? Mas tratando dessas características que já aparecem aqui no Palocci. Pop. A palavra pop, ela é a primeira vez que ela aparece no contexto das belas artes. É nessa colagem, perdão, nessa colagem do Palocci. A tipografia relacionada com histórias em quadrinhos também. Cultura pop. Cultura popular. Vai mostrar já relacionado, então, se a gente fala em histórias em quadrinhos, se a gente fala em pin-up, se a gente fala em revista. Esse fascínio da pop art pela cultura popular, pelo sexo relacionado com essa pin-up. Tudo que está escrito ao lado dela e também com os meios de comunicação. E a gente já vê que o poder aí está todo em cima das marcas, da publicidade e do consumismo. Mas que fora de... Quando a gente fala assim, ah, isso aí parece um movimento bobo. Bobo nada, porque eles já vão ver que a gente está começando a estar nas mãos de marcas que elas manipulam para que você consuma cada vez mais. E esse germem já dessa sociedade louca em que tudo tem um eixo do consumo. E o ponto X, o ponto fundamental que o Conberts traz para a gente. A crença de que não existe uma alta cultura oposta à cultura de massas. Vamos começar a trabalhar com esses limites entre uma coisa e outra. Porque eles vão querer acabar com esses limites, apagar esses limites. Mas que ambas formam parte da mesma coisa. Portanto, que as imagens extraídas de revistas ou de garrafas de refrigerante eram tão válidas como formas de arte, assim como as pinturas a óleo e as esculturas de bronze expostas nos museus. A intenção da pop art era apagar a linha entre uma coisa e outra. Se não tão apagar, nessa primeira geração vocês vão ver que não é tanto apagar. Mas é deixar essa linha tão tênue que a gente já não consegue, às vezes, a gente fica em dúvida. É mercadoria ou é arte? E isso nós estamos falando, em 1947, estamos falando desse artista aí que sai de Edimburgo e vai para Paris. Só que ele não vai ficar só em Paris. Vou dar uma olhadinha se tem algumas questões já. Tá vendo aqui as questões que vocês estão levantando? Depois já vou traçando aqui conforme eu for colocando, tá? Aqui o Neil pergunta, por exemplo, além da crítica ao consumo, ao que mais ela se refere? Já vou falar, já vou falar. Isso aí do Neil já vou aproveitar agora quando a gente for para os próximos artistas da primeira geração aí da pop art britânica. Por quê? O Palozzi vai dar um salto e vai dar umas conferências em Londres. E em Londres ele vai descobrir um grupo, um grupo que era conhecido como independente e que também estava fascinado com essa cultura de massa. E vai criar colagens para essa conferência que ele vai dar em Londres e onde ele vai conhecer vários artistas desse grupo. Essa conferência, essa colagem, chamava BUNC como bobagem. E de onde vem essa questão da bobagem? Vem de um discurso dado pelo... Não discurso não, uma entrevista do Henry Ford em que ele dizia o seguinte. A história é mais ou menos bobagem, é tradição. Nós não queremos tradição, queremos viver no presente. E isso não significa que eles fossem contra todos os mestres, todas essas pessoas que vieram antes deles, né? Não. E não é isso. Essa também é outra já, outra reação, outra evidência que eles querem deixar que é um reflexo dessa sociedade de consumo em que vai apagando as coisas tradicionais. E vocês vão ver que vários artistas vão traçar essa relação, Neil, entre modernidade e tradição. Quando essa tradição vai perdendo o valor que ela tinha. Eles querem escancarar isso pra gente também, através das suas obras. Então, a gente vai percebendo que de bobos, nada. De bobos, nada. E um dos artistas que vai travar relações com o Palozzi vai ser outro maravilhoso, maravilhoso. Antes, quero mostrar pra vocês, esse grupo independente tem um site que eu também... Eu não sei se eu deixei, mas se não deixei eu vou deixar depois pra vocês. Que é um site oficial que fala desse grupo pra quem tiver mais interesse em saber os outros membros, saber mais da história e o que que eles fizeram. E um desses integrantes maravilhoso é esse homem, gente. Richard Hamilton. Pop art de uma qualidade tremenda. Então, além do consumo, por exemplo, o Richard Hamilton vai tocar muito em política. Todos os eventos que tiveram reações violentas, como, por exemplo, do Ira, ele tem uma obra maravilhosa em que ele fala dessa questão política que acarretou mortes em ambos lados, né? E que veio dessa questão religiosa que estava imbuída, católicos, protestantes. E ele tem uma obra em que ele trata de um dos presos. E um preso que fez uma rebelião na cela que ele estava, em que ele pegou, fez as suas necessidades, as suas fezes aí e pintou todas as paredes da prisão com essas fezes. Então, ele vai fazer uma relação na sua obra também. E esses artistas, principalmente dessa primeira geração britânica, vão ter muita relação com toda a questão política que eles vão vivenciar. Então, eles também vão colocar todos esses eventos nas suas obras. Não é só a questão do consumo pelo consumo. E o Richard Hamilton vai participar de uma exposição importantíssima para a pop art, mas não só para a pop art, mas para a arte contemporânea em geral, que é essa aqui. This is Tomorrow, que aconteceu em 1956 na Whitechapel Art Gallery, que é um museu. This is Gallery, mas não é um museu também, porque eles promovem exposições de obras aí que... Eles não... Eu não sei se eles têm um acervo. Agora é uma boa pergunta, porque agora fiquei em dúvida. Mas eles têm exposições, gente, de arte contemporânea imperdíveis. Quem vai a Londres é um lugar para ir. E depois tem toda essa história, porque não é só a pop art britânica que vai estar relacionada com a Whitechapel Gallery. E tem muita coisa boa que acontece a partir da Segunda Guerra Mundial, que está relacionada com esse museu britânico. Então, eles vão pedir para ele, além de expor obras nessa exposição, né? Vou expor uma exposição aí, Patrícia, o céu. Colocar essas obras, ele vai criar esse cartaz que vocês estão vendo. E esse cartaz, ele vai ser uma obra de arte fundamental da pop art britânica. Mas eu não vou falar muito sobre ele, porque eu já contei todos os detalhes dessa obra para vocês lá no Top 100 Art. E vou deixar o link já na descrição, ele já está colocado, desse vídeo, para depois, quem tiver interesse, saber mais. Por que ela é uma obra de arte fundamental para essa primeira geração da pop art britânica. E ele vai fazer uma definição, mas só que depois a gente vê. Eu vou mostrar uma outra coisa que eu acho mais interessante aqui, que o Conberts coloca, né? Quando ele está falando dessa geração, né? Dessa primeira geração da pop art britânica. Ele diz o seguinte. Que o que eles fizeram deixou claro que a pop art não era uma fase tola em que artistas faziam obras de arte fáceis para um público pueril. Mas um movimento extremamente político com aguda consciência dos demônios e armadilhas ocultos na sociedade que estava retratando. Os artistas pop, como os impressionistas nos anos 1870, tinham olhado à sua volta e documentado o que viam. Não é genial? É genial, né? Essa citação é muito genial desse homem. E deixa eu voltar aqui que eu quero aparecer de volta. Eu peguei agora de última hora uma obra desse homem maravilhoso que eu amo. Quem já acompanha bastante o canal sabe que eu tenho uma fascinação pelo tema da anunciação. Esse momento que vem o anjo Gabriel, o arcântico Gabriel, avisar a Virgem Maria que ela está grávida. Eu adoro ver todas as releituras possíveis que os artistas fazem desse episódio bíblico. E o Richard Hamilton fez uma anunciação pop art. Não pense... Se você é muito religioso, não veja isso com esses olhos. Ele fez porque é um tema importante. Então já pense nisso. Mas é uma visão contemporânea. Porque você não pode pensar que se isso acontecesse hoje, se tivesse essa segunda vinda de Jesus e tal, não ia ser como foi aquela época. Aquilo é o que aconteceu naquele momento histórico, né? Agora, olha a visão do Richard Hamilton para a anunciação. É uma... É genial. E ele tem várias, na verdade, uma sequência. Eu gosto mais, é que eu não encontrei, assim, que eu peguei de uma hora. Que tem uma que o telefone, ela está sentada do lado do telefone. E tem como uma luz que sai dessa janela. Então é como que ela vai saber que está grávida através desse telefonema. E isso aqui já é old fashion também, né? Porque quem sabe alguma coisa hoje é através de um telefonema. Então essa obra já é antiga também. E é genial essa releitura, então, que ele faz. Então eu já estava dando uma olhada aqui para ver. Esses artistas, sim, se perguntaram, né? Se sofreram censura. Sim, sofreram censura. Porque vocês imaginam, por exemplo, a obra como trata do ira. E eles não fazem uma visão, assim, que tem um bando só que está certo. Um bando que está errado. Eles mostram que, claro, a violência nunca está correta. Eles não vão fazer uma ódio à violência. Eles só vão mostrar que é uma sociedade que um está surdo para o outro. Já não se escutam. E por isso matam. Exatamente como ETA. Então a gente partiu aqui. Mas acontece que depois vem uma geração que já não vai estar nesse continente. Então a gente vai ter aqui uma mudança. Nós vamos de um pós-guerra britânico, que foi importantíssimo. E por isso esse começo da pop art no Reino Unido é bem politizado. E vamos saltar para o outro lado do Atlântico. E a primeira reação da pop art, a primeira coisa que esses artistas norte-americanos vão utilizar a pop art como reação ao expressionismo abstrato. Para eles, os expressionistas abstratos tinham se distanciado totalmente da realidade. Gente, acabamos sofrendo uma guerra. O mundo já não é o mesmo. E vocês estão ensinismados em vocês mesmos. É todo o gesto do artista. E o que mais? E cadê a sociedade refletida nesse quadro de vocês? Então foi uma reação ao expressionismo abstrato. E nada mais reativo do que você usar uma arte totalmente segurativa. E uma arte que vai ter essa vitrine, que é essa cultura de consumo. Então nós vamos entrar nessa geração, na primeira geração americana da pop art. E os dois grandes nomes vão ser esses senhores também, outros maravilhosos. Jasper Jones e Rauschenberg. Aí estão bem novinhos. Eles vão compartilhar a casa, ateliê, por seis anos em Nova York. E vamos falar das obras que foram importantes, que deram salto. Sabe aquele salto do gato? Os caras estão fazendo tal na sua arte, mas de repente tem alguma coisa que faz com que eles consigam alcançar seu objetivo, que mais pessoas têm interesse pela sua obra. E no caso do Jasper Jones... Ah, uma coisa antes, que eu deixei até que é para não esquecer de falar para vocês. No começo, quando eles expuseram as suas obras, eles foram chamados de neodadaístas. Mas eles não tinham essa intenção do Dada, da anti-arte. Não. Eles estavam discutindo esse limite entre mercadoria e arte. Mas eles não eram anti-arte. Eles não achavam que tudo podia ser arte. E que existia um gesto do artista para que fosse arte. Nem que fosse o olhar do artista para que aquilo se convertesse em arte. Então, eles vão se nutrir, por su... Claro que eles vão se nutrir dos dadaístas e não só dos dadaístas. Mas eles não tinham a mesma intenção. E vamos ver a primeira obra que vai catapultar a fama de Jasper Jones. Essa obra aqui. E tem uma coisa que o Comberts coloca, que eu acho genial. Ele fala... Jasper Jones, nos obriga a reexaminar o trivial, a prestar atenção ao mundo em que vivemos. A gente já vai voltar a isso. E essa aqui é a primeira obra dele. Essa bandeira que ele realizou entre 1954 e 1955. E que não é, gente, uma mera representação da bandeira norte-americana. Como a Pop Art, tem muitas camadas de leitura e também camadas de procedimento. Vou mostrar aqui um detalhe para vocês poderem perceber. Gente, olha quanta camada. Não só de tinta. Tem jornal embaixo disso. Tem pedaços de tecido. E além do que, ele vai também utilizar uma técnica antiga, que era encáustica. Em que você mistura cera derretida ao pigmento. E isso faz o quê? A cera pigmentada endurece super rápido. Então, cada camada que ele vai adicionando de tinta, de papel, de tecido, vai ficando a marca. Porque seca muito rápido. Então, é como se ele estivesse embalsamando todo o seu traço. Tudo o que ele faz. Todo o seu processo artístico. Disse isso, não é coisa de gênio. Ele está embalsamando. Ele está fazendo como os egípcios. Mas o que ele está embalsamando é o traço. É tudo o que ele vai colocando. É todas essas camadas que ele vai somando. E já começa aqui. Estamos falando, lembra? Sempre pensam nisso. Que a palavra em inglês seria borders. Nessas fronteiras. Esse limite. Mercadoria. Arte. O que isso se diferencia do objeto que representa? Mas essa discussão. Não sei se você lembra. Mas não era de agora. E ele foi influenciado por uma obra que ele viu em Nova York. Numa exposição. E a obra era essa daqui. A traição das imagens do Margaret. Em que ele está falando que isso não é um cachimbo. Porque isso é uma representação do cachimbo. Então a gente começa toda essa questão da linguagem. das representações que vai ser importantíssima na arte contemporânea. Então vocês estão vendo que não é maravilhoso? Um vai trazendo o outro. Eu acho assim que é uma época que a gente está vendo desde o começo. Desde lá do realismo. Depois entramos nos impressionistas. Um vai se nutrindo de outro e muito rapidamente. As transformações são muito rápidas. Até porque essas guerras vão acelerar tudo. Inclusive em tecnologia, em sensações, em emoções. As pessoas vão precisar colocar para fora. Vou dar uma olhadinha se vocês deixaram mais algumas questões. Beleza. Depois já vou respondendo essas questões de vocês. Então vamos lá. E eu falei que eles eram, né? Que teve dois artistas que foram importantes. A gente já viu o Jasper Jones. Mas vamos ver agora o segundo. Também maravilhoso. Essa obra aqui eu vou colocar. É que ela é um videozinho. Então ela vai desaparecer e aparecer. Mas eu vou colocar várias vezes para vocês. A obra que vai dar esse salto de importância dentro do mundo da arte. Vai ser essa daqui. Olha que legal. Esse era tipo um raio-x. Ai, não vai aparecer? E pô, outra vez. Vamos ver. Ai, não acredito. É que tem um raio-x que eles fizeram dessa obra. Então a gente vê o... Porque isso é uma cabra empalhada. Então a gente vê todo o interior da cabra. E esse pneu é genial. Não estou entendendo porque quem não está fazendo. Aqui. Vamos ver se foi. Ai, que frustrante isso. Não entendo porque não vai. Mas tudo bem. Ah, é que tristeza. Mas não tem problema. Então, essa obra chama Monograma. E já diz a relação. Pensa o seguinte. Monograma. Lembra quando fazia enxoval antigamente? Colocava as letras das iniciais dos noivos. Hoje as pessoas às vezes colocam monograma nas roupas das crianças. Se elas vão passar o dia na escola para não confundir com a roupa dos outros. Então, gente, monograma, indivíduo, resgate. Ele resgatou essa cabra que já não era nada. Estava empalhada. Numa loja esquecida. Resgate. Cabra, que na antiga, na antiguidade, era importantíssima. Não se utilizava tudo. As pessoas sobreviviam com uma cabra. Valia mais do que ouro em algumas circunstâncias. E traz para essa modernidade. E quando ele coloca esse pneu, é como esse embate, né? Tradição, modernidade. O pneu também faz relação. Tem várias coisas autobiográficas nessa obra. Porque ele viveu, antes de chegar em Nova York, ele viveu junto a uma fábrica de pneus. Essa tinta que vocês veem na cabra, assim, nessa parte aqui da cara, é uma reação. Lembra o quê? Expressionismo abstrato. Eles estão aí numa reação contra esse expressionismo abstrato. Mas eles veem que eles tiveram que passar por aquilo para chegar nisso. Que era necessário aquela abstração para voltar para essa figuração. Para esse figurativo. Então, tudo isso a gente vê nessa cabra. E ele fez uma, deu uma entrevista que ele fala muito dessa obra. E ele diz para a Lea Dickmann que ele estava trabalhando nessa época com bichos empalhados. Então, ele entrou na... E por que ele fazia esse tipo de obra? Para dar continuidade à sua vida. Porque ele sempre pensava, é uma pena que eles estejam mortos. Então, se eles já estão mortos, o que eu posso fazer? O que ele podia fazer para melhorar essa situação, já que eles estavam empalhados e representavam de alguma maneira, né? Aquele animal que já teve tanta vida. Então, ele estava na rua. E por isso que o Conberts diz... Aqui, né? O Conberts diz... Não, onde está o vídeo? Que para ele, a paleta... Eu quero pegar aqui. Para ele, a paleta... Para ele, a rua era uma paleta e o piso de seu ateliê, o Cavalete. Então, olha como a arte já vai tomando todos os espaços. Não, Patrícia, volta aqui. Então, o... Voltando... Rauschenberg estava aí na rua e ele diz o seguinte... Ele passou por uma loja, que era um lugar de material de escritório de segunda mão... E viu essa cabra magnífica. E ele não teve dúvidas. Só que ele não tinha muito dinheiro. E falou para o senhor, eu vou te dar o que eu tenho. E quando eu conseguir fazer mais dinheiro, eu volto para pagar. E quando ele voltou, a loja tinha fechado. Fechado, era uma loja de cima da mão. Imagina o que teria acontecido com essa cabra. E ele fala que fez todas as... Ele fez várias tentativas até dar com a forma de colocá-la com esse pneu. E que ela parecesse realmente uma obra de arte. Porque ele falou que quando ele colocava ela na parede... Tem até uma foto que a gente vê ela na parede, assim, no ateliê. Ela não parecia uma obra de arte. É como aqueles animais empalhados, caçadores. Depois ele pôs um... Esse painel que vocês estão vendo que ela está sobre o painel... Ele pôs ela do lado. Ele dizia assim... Parecia uma obra de arte com uma cabra. E não um conjunto artístico. Então, ele foi trabalhando e trabalhando até dar com essa composição. E também é interessante o que o Comberts traz. Que ele diz, né? Que o artista diz... Tenho pena das pessoas que acham feias coisas como saboneteiras ou garrafas de Coca-Cola. Porque elas estão cercadas por coisas assim. E isso deve deixá-las muito infelizes. E é verdade, né? Se você acha que tudo que forma parte da tua cultura popular é horrível... Gente, o mundo que você vive praticamente é um nojo. Então, ele traz isso e por isso ele vai trabalhar... Ele vai trabalhar com essa cultura popular. Por que a cabra e o pneu? Porque ele foi fazendo... Isso foi tentativa e erro, gente. Até que ele deu com o material. Ele tinha esse material e também ele... Para ele era trazer esse embate entre tradição e modernidade. Porque é a modernidade do pneu. E ele viveu junto a essa fábrica. Então, por isso ele acaba escolhendo. E você pode ver que plasticamente é muito impactante. Pena que vocês não estão conseguindo ver. Eu vou colocar em algum lugar depois para vocês verem. Acho que nos stories amanhã eu coloco. Esse videozinho que a gente vê é um gif, na verdade. Que a gente vê assim... Por dentro a cabra e o pneu. É bem interessante plasticamente. Eu penso que a cabra já estava morta, né? Ele não fez nada ruim com isso. E ele, antes de chegar em Nova York... Antes de ele começar lá, né? Sua aventura com o Jasper Jones. Ele estudou numa escola. Numa escola espetacular. Visionária. Que foi a Black Mountain College. Para vocês terem uma ideia. Estava no conselho diretor dessa escola. Em Carolina do Norte. O Einstein. De Kooning. Lá do expressionismo abstrato. Que já era um super artista. O grande. Tinha uma fama tremenda já nessa época. Também tinha relação com essa escola. Aquele pessoal que teve que fugir da Alemanha. Da Bauhaus. Estava nessa escola. De Grop. Gropius. O Marcel Breer. O Albers. O Albers. Foi professor do nosso artista. E ele não se dava assim muito bem com o Albers. E por causa disso. Mas ele fala que foi necessário ter aula com ele. Porque graças a essas aulas. Para essas aulas. Um pouco para. Sabe. Picar o professor. Ele realizou. Já vou falar sobre isso daqui. Ele realizou. Essas pinturas brancas. Que estão vendo ao fundo. Ele está na frente. O artista. E as pinturas no fundo. E graças a essas pinturas. Ele conseguiu. A sua primeira exposição individual. Na galeria. Beth Parsons. Que é importantíssima também. Para a arte contemporânea. E quando ele estava nessa galeria. Tinha um senhor. Que já era músico também. De sucesso. John Cage. Que vai lá ver essas obras. E vai ficar muito. Muito amigo. Cadê aqui? Eu tenho uma foto para vocês. Não. Aqui. Ele vai ficar muito amigo. Do. Do Rauschenberg. E ele conta. Que foi essa obra. Do Rauschenberg. Que lhe inspirou. Para criar. Uma das suas obras. Mais emblemáticas. Da arte contemporânea. Que é. A sinfonia. Quatro minutos. Trinta e três segundos. E aqui. Antes de falar um pouco mais. Dessa sinfonia. Nessa foto. A gente vê. O John Cage. Depois. O Merce Cunigan. Que é o famoso. Bailarino. E também. Que montava. As coreografias. Coreógrafo. E o Rauschenberg. Eles vão fazer coisas. Os três juntos. E graças. Então. Essas pinturas. Nosso. John Cage. Vai. Realizar. Essa sinfonia. E sobre ela. Eu já falei também. No Top 100. E deixei para vocês. Na descrição. Essa sinfonia. Até hoje. As pessoas. Muita gente fala. Mas é isso que ele fez. É. Foi isso que ele fez. Para saber o que ele fez. Se você não lembra. Do que você leu no Compris. Você vai ter que assistir esse vídeo. Depois. Por favor. Mas o Rauschenberg. Não ficou aí. Ele não só influenciou. John Cage. Que era. Mais de dez anos. Mais velho que ele. Nada disso. Ele disse que um dia. Ele. Resolveu. Que queria. Apagar. A obra. De um grande artista. Isso mesmo que você escutou. Apagar. A obra. De um grande artista. Meu Deus. Depois tem muita gente. Aquilo que eu sempre falo. Tem gente que acha. Que algumas coisas que se fazem hoje. São muito. Não. E ele queria pagar. Nada mais. Nada menos. Da obra. De um expressionista. Abstrato. Então ele falou. Que ia bater na porta. Do de Cunha. Ele falou que bebeu uísque. Quando ele chegou na porta. Ele ficou rezando. Porque ele não estivesse no ateliê. Que ele não atendesse. Mas ele atendeu. E muito contra gosto. Ele. Assim. Mas é um artista. E aquilo ele instigou. Que aquele piá jovem. Quisesse fazer isso. Ele deu uma obra. Ele falou assim. Você vai ter muita dificuldade em apagar. E realmente. Ele ficou 30 dias. Para conseguir apagar. Mas ele conseguiu. E aí nasce. Desenho de De Cunha. Apagado. Isso. É uma obra. O que é. Você está vendo que tem uma etiqueta. Embaixo assim. Da obra. Essa etiqueta. A fonte. Foi criada pelo Jasper Jones. E está escrito isso. Desenho de De Cunha em Apagado. Exatamente. Foi criada para essa obra. Gente. Olha o que ele está discutindo. Autoria. Ele vendeu essa obra. Hoje está no. No MoMA de São Francisco. São Francisco. Museum of Modern Art. Cara. A gente está discutindo autoria. Ele trabalhou sobre outro. Ele apagou o dentro. Outro artista. Olha a discussão. Se você vai ter isso na sua casa. Ou não. Isso não importa. Até mais. Porque a nossa. A arte. Não roda em torno do nosso umbigo. Né? Eu não teria. Eu não compraria isso. Mas a ideia é genial. E para isso estão os museus. Para a gente poder. Navegar nessas ideias. Geniais. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Se vocês estão colocando mais algumas questões. Caio. Estou tentando lembrar. Essa pergunta do Nil. Agora ficou na minha cabeça. Já vou falar para vocês. Já. Essa pergunta aí. Ficou na minha cabeça mesmo. Das mulheres. Tem uma mulher muito forte na pop art. Caçamba. Boa pergunta. Nil. Já vamos. Já vamos tratar mais. Esse tema que você perguntou. Então. A gente está aí. O Jasper Jones. O Raul Sheberg. Já estão com sucesso. E tem um moço. De 30 anos. Que se fez do nada. Sozinho. Mas não se fez como artista. Em termos. Não que ele não fizesse nada artístico. Ele era o bambambam. Todo mundo queria que ele fizesse a sua vitrine. Então ele era vitrinista. Ele desenhava sapatos. Que todo mundo desejava. E também era ilustrador. De revistas. Importantíssimas. Seu trabalho já valia muito dinheiro. Ele já tinha muito dinheiro. Mas ele queria entrar nesse mundo da arte. E ele começou. A fazer algumas coisas. Mas ele não encontrava o seu caminho. Esse senhor é Andy Warrell. Então ele fez esses desenhos que vocês estão vendo aí. O Truman Capote. James Dean. No fundo do desenho do James Dean. Tem como o carro virado. Onde ele se matou. Nesse acidente de trânsito. Mas ele não encontrava. Até que chegou o momento. Em 1960. Que ele vai pegar. Um símbolo da nossa cultura de massa. Que outro já havia usado. Inclusive. Já tinha sido utilizado pelo Palosi. Mas diferente do Palosi. Ele vai transformar esse símbolo. No seu tema central. E aí. Aí vai começar. A lenda Andy Warrell. E qual foi essa obra? Aí gente. Essa obra. É que vocês estão vendo aí. Da Coca-Cola. Só que ainda. Ele não era esse Andy Warrell. Depois ele vai ficar ainda mais conhecido. Porque vocês estão vendo. Que ali do logotipo. Na bolinha. A gente tem um gestual. Da tinta. Cai. Escorre. Isso ainda é risquício. Do expressionismo abstrato. Ainda tem o gesto do artista. Mas. E ainda é pintado. Porque depois ele não vai pintar. Ele vai usar outra linguagem. Então. Isso daí é o começo. E ele vai fazer várias Coca-Colas. Também já tem essa daqui. Vou tirar para vocês poderem ver. Isso também ainda é pintado. Ainda tem o gesto do artista. Mas vai chegar o momento. Que ele também vai ter o salto de gato dele. Ele vai. Ele sempre. Nunca. Ele sempre. Teve uma época que a mãe ainda não vivia com ele. Então ele ia sempre na casa da mãe. Depois a mãe vai viver com ele. E eles tinham uma tradição. De quando eles eram muito pobres. De tomar sopa. E aquilo vai vir uma ideia na cabeça dele. E essa obra. Das latas de sopa. Campbell. Vai ser o início do grande Andy Warhol. Desse homem que vai tirar o gesto do artista. Que vai usar a serigrafia. E essa obra. Aqui também tem uma dessa. Antes das Campbell. Que ele fez o aquecedor. Baseado no. Ele copiou um anúncio. Mas ainda está vendo que no 5 ainda escorre tinta. Então ainda tem esse resquício. Agora essa obra. Que vai ser. A reviravolta. Olha aí. Sopa as Campbell. Que também já tem vídeo no canal. Que é no Top Sem Arte. Também depois vocês podem ver o episódio. Em que eu falo tudo. Tudo como ele fez. Que na verdade. As pessoas pensam que todas essas pinturas são iguais. Mas não são. São diferentes. Uma é diferente da outra. E quem depois assiste o vídeo. Vai poder ver essas diferenças. E todo o processo que ele desenvolveu. Ele desenvolveu para criar essa obra. E tem uma coisa do Andy Warhol. Que as pessoas às vezes não. Porque ele tem essas frases de efeito. Mas primeiro. Ele era amigo de seus amigos. Ajudou muita gente. Nunca abandonou a mãe. Sempre teve presente. Não só com a mãe. Mas também com outros parentes. Por exemplo. Eu tenho. Eu coloquei na descrição do vídeo para vocês. Um gibi. Que um dos sobrinhos dele. Também é ilustrador. E criou um gibi. Sobre a sua relação com o Andy Warhol. Que é genial. Eu tenho esse gibi, gente. Mas. A vergonha alheia. Eu não achei. Eu vou tentar. Eu tenho que achar até amanhã. Porque eu estou desesperada. Eu coloquei esse gibi. E eu queria mostrar para vocês. Para ver se vocês. Como é. E tal. Mas é muito interessante. Porque a gente vê que ele era uma pessoa amadíssima. Então a gente fica muito nas frases dele. Ai. Todo mundo vai ter seus encontros de fama. Papapapá. E ele era um homem. Com coração enorme. E que tinha também um discurso. Fora dessa questão. Que gostava de dinheiro. Eu gostava. E daí. Quem não gosta de dinheiro. Por favor. Vamos falar. Vamos ser honestos. Então ele tinha um discurso também. De ir contra. De falar contra essa sociedade do consumo. Por que? Ele vai mostrar para a gente. Que. Até as pessoas são consumidas. Não basta já. A gente não está feliz com consumir produtos. Nós começamos a tratar as pessoas como objetos de consumo. Gente. E pensa o seguinte. A gente começa. E é muito paradoxal. Porque a gente começa a tratar ícones como objetos de consumo. Como aqui no caso da Marilyn Monroe. E chega um momento que a gente mesmo se está farto. De ver essa imagem da Marilyn Monroe. E também acontece isso com uma outra artista. Que ela não tem culpa de nada. Porque todo esse processo veio depois da sua morte. A filha da Kahlo. Hoje as pessoas falam. Ai. Vem na casa. E muita gente faz assim. Mas todo esse processo de consumo da imagem da Frida Kahlo é posterior. E ela não toma parte disso. Ela não tem a decisão de tomar parte disso. Então a gente começa a estar farto do nosso próprio consumo. Não é louco? Graças que a gente quer. Como a gente quer consumir. Os artistas vão. Os artistas. O que seja. Ilustradores. Mercadólogo. Mercadotécnica. Tudo isso. Vão colocar para a gente. A nossa disposição. Esses ícones. Mas vai chegar o momento que a gente vai menospressar a nossa própria fome desse consumo. Porque nós estamos fartos já de ver a cara. Por exemplo. Da Frida Kahlo em tudo. Então isso ele trata nessa obra. E essa foi a primeira. O primeiro. A primeira pessoa que ele trabalhou. O primeiro rosto. O primeiro ícone que ele trabalhou. Foi essa da. O rosto da Mary Morin. Esse quadro é do mesmo ano que ela faleceu. Em 1962. E pensem aqui que ele já vai tratar isso. Porque do lado direito. A gente tem 20. Seria direito da obra aí. Esquerda o nosso. A gente tem 25 imagens coloridas. Dessa cor irreal. Dessa vida cor de rosa. Dessa paleta muito pop art. Que é. Ah. Consumo. Que legal. E do outro lado. Ela vai se apagando. Que é a vida real. A gente podia. Olha como isso ainda é super presente hoje. A gente podia fazer isso. Uma relação. Instagram vida real. Instagram vida real. E. O Andy Wattel. Vai ser uma influência. Vai ser uma influência. Para muitos artistas. Principalmente essa questão do que? Da seriação. Seriação. Como aqui no caso. 50 caras. Da Mary Morin. E um dos artistas. E uma das obras. De um dos artistas grandes. Da. De vanguarda. É um chinês. O Ai Weiwei. E ele. Pegou. Sabe a. A Tate Modern. Ela. Está construída. Uma antiga. Estação elétrica. E onde estavam as turbinas. Que hoje é o hall de entrada. O. O Ai Weiwei. Ele. Encheu. De sementes. De girassol. Será que é não verdade essa semente? Será que é não de mentira? Vamos ver se agora. O vídeo que eu preparei para vocês. Vai passar. Vamos ver aqui. Ai. Pera aí. Acho que eu tenho que apagar todos esses. Espera um minutinho. Vamos ver. Ah vai. Não vai? Ai não. Por favor. É genial esse vídeo. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver aqui se ele vai passar. Espera aí que eu vou tentar subir. Subir outra vez. Que eu tenho ele aqui. Para ver se ele aparece para vocês. Só um pouquinho. Um minutinho. Vamos ver. Hoje eu testei. É claro que estava acontecendo. Estava passando tudo. Né? E agora ele não passa. Não estou acreditando. Se eu volto aqui e volto aqui. Vamos ver. Cara. Esse vídeo é genial para a gente ver essa questão da seriação. Hum. Tem coisas que nem... Me desculpem. Mas realmente ele não quer. Não quer. Não adianta. Não está afim. Meu senhor. Ai que pena. Ai. Ai gente. Vou passar para vocês também. Eu vou colocar isso amanhã nos meus stories. Tá? Para vocês. Porque é genial. Eu vou contar um pouco. Do que que vai. É o seguinte. Vamos ver. Vou colocar aqui para cima. Não estou entendendo. Por que não está indo. Ai que tristeza. É uma obra que ele fez. Então da semente de girassol. Que são sementes de porcelana. São milhões de sementes de porcelanas. Que demoraram. Cinco ou seis anos para serem produzidas. E ele foi produzir numa cidade chinesa. Que no tempo do imperador. Era a cidade que produzia toda a porcelana. Para a casa imperial. E claro. Quando vem. O comunismo. Esse povoado perde muito dessa. Da sua importância. Eles ainda fazem. Produzem cerâmica. Mas já não é a mesma coisa. Então ele vai produzir nessa cidade. E vai mostrando tantas horas. Que é necessário para a produção. E mais do que isso. Ele também vai mostrar. Que as pessoas. Às vezes a gente tem um preconceito. Quando fala. Ai esse produto é chinês. Não sei o que é. E a gente trata como. Como se os chineses fossem robôs. Às vezes. Como se eles não tivessem emoções. Como se para eles. Tampouco. Não fosse tão ruim. Quanto. Todo esse consumo de massa. Toda essa sociedade. Em que a gente está inserido. Então ele mostra. Nessa cidade. Quão importante foi. Que ele levasse toda essa produção. Porque durante todo esse tempo. Que eles estiveram produzindo. Eles tinham trabalho. E cada uma. Dessa semente de girassol. Primeiro eles faziam. É. Buscar. Tirar uma pedra. Então ele mostra tudo isso no vídeo. É isso que vocês estão vendo. Esses carrinhos. Onde eles tiram as pedras. Vão produzindo. O material bruto. Depois eles produzem. Cada sementezinha dessa de girassol. E eles pintam gente. Uma a uma. Mostra uma senhora. De mais de 60 anos. Pintando. Cara. É lindo. Então toda essa obra. Também discute. Essa nossa relação. Ocidente. Oriente. Que a gente trata. Às vezes as pessoas. Como se fossem rebanho. Isso também tem muito a ver. com os dias de hoje. Quando a gente fala o quê? Do Covid. Né? Da. Como que o pessoal fala? Que vai ter essa proteção. De rebanho. Quando você deixa que muitas pessoas. Tenham. Estejam com a doença. Então. É ainda uma obra. Super atual. E ele expôs essa obra. Na Tate Modern. Em 2010. Uma pena que. Não sei. Sinceramente. Vou até olhar. Se vocês estão falando alguma coisa. É isso mesmo. Eliane. Ela esteve. Renata. Ela teve essa obra. Parte dela. Esteve. No Centro Cultural Banco do Brasil. Na exposição dele. Que foi a exposição mais vista. Do mundo. E esteve no Brasil. Quando ela. Essa exposição. No Brasil. Foi uma. Das exposições. Foi a exposição de arte contemporânea. A mais citada. No mundo. É essa mesmo. Mas aí. Na Tate. Claro. Por causa do tamanho. Estavam todas as sementes. Coisa. É lindo. Eu vou colocar. Depois. Vou disponibilizar. E também. Tem um link. Eu já deixei o link. Para vocês. Esse vídeo. É da Tate Modern. Para vocês assistirem o vídeo inteiro. É 15 minutos. Vale. Cada minuto. Que vocês assistirem. Vocês vão amar. Juro. Vão gostar. Muito. Tá. Então. Voltando ali. Do nosso. De Warren. Aqui. Deixa eu tirar. Essa daqui. Vai ser. Então. A primeira. O primeiro ícone. Que ele vai. Trazer. Para as suas. Para as suas. Serigrafias. Depois. Ele vai fazer outros. E vai chegar o momento. Que ele também. Vai começar a explorar. O que? As histórias em quadrinhos. Que é uma coisa. Também. Muito pop. Né gente. Só que o Andy Warren. Ele vai numa exposição. E vai ver. Um outro artista. Que reproduzia. Baseado. Nas histórias em quadrinhos. Ele vai deixar isso de lado. Ele vai falar. Não. Não. Esse cara é muito melhor que eu. Deixa isso para lá. E quem que era esse senhor? Esse senhor. Era. Roy Lichtenstein. Quando a gente olha. A obra do Roy Lichtenstein. As pessoas pensam. Que é serigrafia. Mas a maioria. Não é serigrafia. Outra vez. Trabalhando aí. Nesses. Nesses bordas. Nesses limites. É uma coisa. É outra. Ele vai. A maioria. São obras pintadas. Eu já expliquei também. Tudo isso. Num vídeo do Top Sem Arte. Por quê? Está baseado. Quando eles. Os gibis antigos. Tinha os pontos. Vários pontinhos de cor. Pensa lá. Nos impressionistas. No pontilismo. Então. Esses pontos. Chamavam bem bem. Quanto mais. Porcaria. Fosse o quadrinho. Mais baratinho. A gente conseguia ver os pontinhos. O que eram esses pontinhos? Tem uma obra aqui que dá pra ver. Está vendo esses pontinhos aqui? A gente conseguia ver. Nos gibis mais caros e tal. A gente já não conseguia ver. Porque se juntavam esses pontos. Porque tinha uma malha. Mais fina. Quanto mais fina a malha. Mais cara a impressão. Então. O que vocês estão vendo aí. Ele pintou. Cada um desses pontinhos. Todo o processo. Eu já contei nesse vídeo. Gente. Não é louco. Esse é um trabalho. Porque a maioria dos quadros. Do Hollywood Style. São enormes. De grande formato. Você imagina o trabalho. Tanto que tinha muitos assistentes. Porque isso daí. É um trabalho titânico. E aqui a gente vê outra vez. Uma crítica. Uma reação. Mais bem. Ao expressionismo abstrato. Porque o que é isso aí? Uh. Uma pincelada. Uma pincelada. E essa pincelada. Ele também levou para a escultura. E essa escultura. Você pode ver. Olha aqui. No museu. Reina Sofia. De Madrid. É enorme isso. Essa aí está na parte. Que foi uma ampliação. Realizada pelo museu. Porque tem uma entrada. Que era um antigo hospital. Que era o prédio antigo. E deles fizeram uma ampliação. E aqui é o hall de entrada. Dessa ampliação. E eu sempre recomendo. Que as pessoas entrem por aqui. Porque sempre tem menos fila. Para entrar no museu. E é lindíssimo. Tem uma cafeteria linda. Tem uma livraria. Uma biblioteca divina. E essa obra. Gente. Olha isso. Pintura e alumínio. Do Roy Lichtenstein. Daí é claro. Que o nosso. Nosso Conberts. Ele volta. Né gente? Ele é britânico. Ele volta para lá. Lá para o outro lado do Atlântico. Porque ele tem que falar. Sobre esse artista. Peter Blake. Porque ele é o homem. Junto na verdade. Ele é o homem. Parte do artista. Que realizou. Uma das capas mais famosas. Da indústria musical. Uma capa dos Beatles. Ele fez. Porque eu falei que é metade. Porque essa capa dos Beatles. Ele fez junto com a sua. Que na época era sua esposa. A Jane Wharton. Aí também é uma mulher new. É que eu não cheguei ainda na parte do Top Sem Elas. Porque eu estou fazendo muita pesquisa sobre as mulheres. E ainda não cheguei. Mas agora olha aqui ó. Me salvou. A Jane Wharton. Vou colocar aqui o nome para vocês. Que eu devia ter colocado aqui. Mas me passou. Espera um pouquinho que eu vou colocar. Para vocês saberem. Esse aqui é o nome dela. Ah não. Falta uma in. A minha pronúncia deve estar totalmente errada. Vocês me perdoem. Esse aqui é o nome da esposa do Peter Blake. Que realizou com ele. Essa capa. Vamos aí. Olha aqui. Sgt. Pepper. Que tem muitos. Muitos ícones. Dessa cultura. De massa. Então a gente vê. Eu só coloquei algum. Mas é muito fascinante. Ver todos. Se quiserem. Eu posso fazer depois. Uma imagem nos stories com todos. Colocando os nomes de todos. A gente vê com a Ormax. Com a Chica Vargas. Com o Bob Dylan. Com a Lampoi. A Tilly Temple. Ali pequenininha. Vocês estão vendo. Embaixo da. Eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei o nome. Vamos tirar. Porque eu acho que eu coloquei. Olha. A Tilly Temple. Tem até a boneca da Tilly Temple. Gente. É uma loucura. E essa capa. Só por curiosidade. Também estavam nela. Hitler e Jesus Cristo. Mas em última hora. Por causa de questões polêmicas. Eles resolveram tirar. E vocês não sabem. Que eles não tinham direito de autor sobre essa capa. E teve discos que foram vendidos por causa da capa. Por 3 mil libras. E eles ganharam os dois. A Jen e ele. Apenas 400 libras. Para fazer essa capa. Depois ele fez capas também. Para o Clapton. Para o The Who. Ele é muito importante. É um artista que já tinha feito coisas diferentes. Mas também muito importante. Dentro dessa. Dessa cultura pop. Porque essa daí. É uma. É uma inserção louca. Que o Conberts faz. Porque depois ele vai voltar para os Estados Unidos. Mas ele vai voltar com um europeu. Sueco. Que na verdade. Só nasceu na Suécia. Porque ele cresceu. E foi educado em Chicago. E depois foi para os Estados Unidos. E esse senhor é. Esse aqui. Klaus Onderbuck. Eu também devo estar falando mal o nome dele. Vocês me perdoem. E aqui ele está andando em Nova York. E olha as caras da senhora. Essa foto é o máximo. Está andando com uma pasta dental gigantesca. Gente. Porque ele vai ficar conhecido por esse tipo de coisa. Mas antes de ver isso. Vamos voltar um pouco. Em 1961. Ele teve uma ideia. Ele foi para o Lower East Side. Alugou uma loja. E começou a produzir vestidos. Tortas. Para vender. Só que diferente das outras lojas. Que estavam ali no bairro. No Lower East Side. Os produtos. Você não podia consumir esses produtos. Você não podia vestir esses vestidos. Você não podia comer essa torta. Apesar que ela custava. 199,99. 199 dólares. 99 cíntimos. Os preços eram como são hoje. Psicologicamente está provado. Que a gente compra mais. Por causa disso daí. Que no invés de ser 200. É 199,90. O vestido custava 349. O que que é? Olha. E olha. Olha a pinta. Olha a pinta desse. Da loja. E vocês estão vendo que no cartaz. De anúncio da loja. Tem uma palavra escrita em espanhol. Porque ele pegou um cartaz meio feito. E colocou o resto. Ele trabalhou em cima de um cartaz que estava em espanhol. E por isso a gente vê algumas palavras. Olha ele dentro. Gente, parece uma loja dos horrores. Parece que a gente está dentro de um filme do Stephen King. Não disse que não parece. Olha esse corando a torta. Gente, parece Stephen King. Sinceramente. Desculpem. Mas é muito horroroso. Só que esse lugar virou lugar de moda. E todos os artistas, colecionadores. E o que que acontece? Na hora que você começa a ver esses artistas interagindo com essas coisas loucas. Essas criações do Oldenburg. Isso tudo vira uma instalação. Ele vai fazer performances, esse artista. Ele não vai ser o rei da performance. Porque isso nós vamos ver no próximo capítulo dele. Mas ele já vai ser um pré-performático. E quando ele cria, depois, esse hambúrguer. Gente, aí é o máximo. Porque ele vai ficar conhecido por esse tipo de criação. Esse é o máximo que a pop art podia chegar. Continuando sendo pop art. No borders. Sem fronteiras. Sem limites. Ele vai levar essa comida lixo que a gente fala. Em espanhol a gente fala comida basura. Vai elevar a nível arte. Não tinha mais o que fazer. Porque depois disso. Cara, depois disso. Você só tinha que eliminar. Porque a gente já vai. E vamos eliminar. Só que a gente vai eliminar o resto que podia ser eliminado. No próximo capítulo. É um capítulo. Vai ser só um capítulo que nós vamos ver no próximo encontro. Mas é um capítulo muito denso. E um capítulo que vale a pena ver todas as entrelinhas. Porque é aquele tipo de arte que a gente às vezes tem mais dificuldade para engolir. E com esses senhores aqui a gente acaba então essa terapia de compras. A gente acaba esse capítulo 16, se não me engano, 16 do Converts. E olha essa foto do fundo que está o Andy Warhol e está o resto do pessoal da The Factory. Que era o ateliê dele. Que The Factory também porque ele grava filmes. O Andy Warhol fez muita coisa. E é uma foto do Richard Avedon. Não sei se fala assim o sobrenome dele, mas é uma foto genial. Vou dar uma olhadinha o que vocês estão falando aqui no YouTube. Estou vendo aqui o que vocês estão comentando. Aline, eu vou deixar assim. Eu já deixei. É o vídeo... É que agora eu não posso ver aqui a descrição. Deixa eu ver se eu posso ver aqui. Só um pouquinho que eu vou ver aqui. Porque está na descrição já o vídeo do IAway. Já está. Eu vou te dizer como que é o nome da... Dessa... Não está abrindo. Não quero sair daqui que eu tenho medo que fique ruim. Mas eu já deixei para vocês. Sim, sim. Eu já deixei. Mas vocês estão vendo como de bobinha a pop art não tinha nada, né? Oi, o que a Viane falou? A Viviane falou que ela nasceu em 1963 nos Estados Unidos. E tem uma foto dela bebendo berço com uma garrafa de Coca-Cola deitada ao lado. Eu acho que eles colocaram a garrafa para ver o tamanho que você estava. Isso mesmo, Júnior. O Colbert fala realmente que a obra, essa obra, a monograma do Rauschenberg é uma obra autobiográfica. E começa aí com essa questão do pneu também, né? Você ganhou... A Jú está perguntando. Ganharam dinheiro com esses trabalhos? Gente, ganharam. E depois ainda... Teve obras. Tem um documental que eu vi. Acho que eu vi na HBO. Eu vou colocar depois para vocês amanhã nos stories. Não sei se eu vi na HBO ou no Netflix. Que é um documentário muito legal sobre as caixas-brilho do Andy Warhol. De uma família que o pai... Naquela época, a arte não era esses preços de agora. Estamos falando aí nos 50, 60, 70 também. Então, teve um pai de família que trabalhava. Tinha um bom salário e tudo isso, ok. Mas não era assim um super milionário que começou a comprar obras de arte. Assim, para pôr na sala dele. E quando ele queria uma e precisava de vender, ou ele vendia para comprar, sabe? Então, ele tinha uma coleção aí que... Era uma coleção que evolucionava e evoluía com ele também e com a família. E ele teve uma das caixas-brilho do Andy Warhol nas mãos. Foram deles. Essa caixa, por muito tempo... Uma das caixas foi da família por muito tempo. E era uma das caixas que tinha mais valor. Porque era uma das poucas assinadas pelo Andy Warhol. Mas tem um momento que ele vende. E depois mostra nesse documentário quanto o segundo dono, esse dono posterior a ele, também vendeu no leilão. E quanto alcançou o leilão, gente. É para se matar. Depois eu vou deixar para vocês amanhã também no Instagram. Ou até que no YouTube também. Nas histórias do YouTube. O nome desse documentário. É fascinante. E a vida mesmo de todos esses artistas é fascinante. Porque, por exemplo, o Rauschenberg e o Jasper Jones chegaram a ser casal. Tiveram que lutar contra o preconceito. Mercy Cunigan, o bailarino, também foi... Casal do John Cage. Também tiveram que lutar muito. Então tem muita coisa que... A gente, às vezes, só fica nessa primeira capa. Nessa primeira camada da obra que usam bem de consumo. Como se isso fosse casual. Como se isso fosse banal. Melhor dito, né? Mas de banal nada. Porque banal agora que eles já fizeram tudo. Vocês podem ver que todos esses movimentos... Que a gente, às vezes, pensa... Ah, que banal, não sei o quê. Mas quando a gente começa a entender todos os meandros. E a compreender. E dá mais tempo. Porque são obras que necessitam um tempo maior. Que a gente esteja aí visualizando. Elas não nos... Elas como um bom... Quando você está bebendo um bom uísque. Elas precisam de um tempo. Para você sentir aquele sabor na boca. Essas boas obras de arte também. Precisa de um tempo que você esteja aí. Tete a tete com elas. Beleza. Gente. Que bom que deu certo. Então, vocês gostaram dessa nova forma, né? Estou vendo aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha. Que com certeza me passaram algumas questões que eu não ouvi. Mas eu vou dar uma olhada. E eu vou respondendo... Não se preocupem que eu estou respondendo tudo. Mas é que quando... Para fazer dessa forma que eu fiz aqui. Não dá para ir respondendo no mesmo momento. Porque eu não estou vendo a tela do chat, né? E se eu deixo muitos computadores ligados. Piora a nossa conexão. Que bom que vocês gostaram. Então, vamos continuar com esse... Com esse formato no próximo. E o próximo, então. No próximo mês. Nós vamos... Deixa eu pegar ali o livro para ver o tema. Acho que era arte conceitual, né? Vamos ver. Capítulo... Para o próximo é apenas capítulo 17. Eu também adoro isso. Sei que... Todo mundo vai gostar. Depois que acaba de ler o ponto, todo mundo gosta. Capítulo 17. Arte conceitual. Fluxos. Arte póvera. E performance. Jogos na mente. Desde 1952. Em diante. Então... Pode ficar tranquilos. Depois vou dar uma olhada nas outras questões. Que eu não consegui responder. Mas já estamos aqui. Uma hora e seis minutos. Agora uma hora e sete minutos de transmissão. Agradecer a todos vocês que estiveram por aqui. E nós vamos... Eu quero ver vocês antes, né? No próximo mês no canal. Essa semana tem top 100 em elas. Tem ainda drops de arte. Então tem muita coisa. Espero ver vocês aqui no canal. Para... Para que a gente possa levar arte para todos os cantos do mundo. Tornar esse mundo melhor. E hoje vou deixando vocês aqui das Canárias com aquele... Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.